Vamos começar com o Atlético que segue atropelando a galera na arena. A goleada contra o América Mineiro foi a décima vitória seguida dentro de casa. E dessa vez com o direito a show. Veja aí. Nossa Mauro, você tá magrinho a imagem. A imagem, né? A fase é ótima. Só vencer o jogo não bastou pro Atlético. Teve goleada e com todo mundo jogando o fino da bola. O Veiga dá assistência, o Veiga faz gol. O Nicão dá assistência e faz gol. Marcelo dá assistência, faz gol. No fim de semana eleitoral, até a faixa na arena da Baixada ganhou as cores do Brasil. Mas será que esporte e política se misturam? A história diz que sim. Vejo com bons olhos o que o clube fez no sentido de tentar buscar a conscientização de todos por um voto que seja individual, seja democrático, da maneira que queira. O Atlético garante que a manifestação foi a partidária. Mas só o zagueiro Paulo André se recusou a vestir a camiseta, que tinha a mesma mensagem da faixa. O clube não foi nem pro lado A nem pro lado B. Se você for pegar a mensagem, a frase que foi colocada na camisa, não fala nem que A nem que B. E já que estamos falando de eleição, colocamos o Meia Nicão contra a parede. O Nicão, ainda no assunto eleição, quem você votaria? Calma, o fim dessa história a gente conta depois. Antes o jogo contra o América Mineiro. Quem chegou atrasado nem viu o primeiro gol, marcado por Marcelo, a um minuto de partida. No começo, sem dúvida que ele ajudou muito. Ainda no primeiro tempo, o segundo, com o Rafael Veiga se antecipando na jogada. E não pense que a coisa parou por aí, não. A conversa no intervalo foi mais ou menos assim. Não se acomodar no 2x0, respeitar a equipe do América, mas tentando buscar o terceiro gol. Logo no começo do segundo tempo, o Nicão deu uma empurradinha no zagueiro e fez esse golaço aí. Mas o árbitro viu a falta e anulou. Era só um ensaio. Três minutos mais tarde, Bruno Guimarães lançou o Nicão, que agora tocou rasteiro. E esse valeu. O Bruno Guimarães foi o cara dos passos no jogo. Olha a bola que ele deu para o Renan Lodi servir o pavo. Gol bonito, de pé em pé. A gente não tem esse lado egoísmo ali. Quando chegamos na cara do gol, a gente procura sempre fazer aquilo que vai ser o melhor. E não foi só gol que o torcedor viu. Teve pedalada, deixada de calcanhar, chapéu, um repertório variado. É confiança isso? É confiança. Isso aí é quanto o jogador está feliz em jogar. E essa felicidade de jogo, ela passa muito, não só pelo resultado, mas ela passa muito pelo ambiente realmente. O quanto eles confiam nos outros, o quanto essa harmonia entre os atletas é muito grande. Foi a décima vitória seguida do Atlético jogando aqui na Arena. O time vive um ótimo momento e o torcedor, claro, está feliz da vida. Quer dizer, um em especial não gostou nada dos 4x0 desse sábado. Hoje é um jogo para esquecer. O técnico do América não esconde de ninguém o carinho pelo time do coração. A Dilson Batista se profissionalizou como jogador no Atlético. Só que dessa vez era melhor ter ficado na arquibancada. Mas fomos envolvidos, fomos dominados. O Atlético está de parabéns, foi superior, rodou, valorizou, chegou, teve oportunidades para fazer até mais. Três pontos garantidos. Era hora de saber a verdade. Ô Nicão, ainda no assunto eleição, quem você votaria... Calma. Quem você votaria hoje com o melhor em campo e por quê? Essa pergunta é difícil. Olha a conversa mole do Nicão para ficar em cima do muro. Acho que a equipe toda hoje fez um grande jogo. A equipe toda hoje se empenhou, pôde se dedicar bastante. Bem diferente do técnico. Tiago Nunes, direto ao ponto. Ah, para mim foi o Santos. Pô, o Santos não errou nada hoje. Foi super bem. Não teve que fazer quase nenhuma defesa. Mas para mim foi o Santos, pelo menos que tem. Já que tem que dar o voto, eu vou dar para o... E.T. Agora, sem mim. Pronto. Olha aí, pode ser o Santos. Pronto. O Santos. Na eleição do Atlético, deu o Santos. E no primeiro turno. Muito legal, muito legal. Muito bom. Olha o quê? Lá na Três América, quem foi o bambambã do jogo? Quem foi? Fui eu que não fui trabalhar. Ah, para, gente. Ai, para. Quem, Guilherme? O Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Ela jogou muito. Paulo Bayer, parece que foi. Paulo Bayer. É.